Fala galera, bom dia, bom dia a você que acompanha as redes sociais do VaiJ Notícias Olha só pessoal São cinco e meia da manhã Olha só como está Olha como é que está essa segunda-feira 15 de abril, olha a força Para você que acompanha as nossas redes sociais do Brasil Vamos lá para tirar uma ressaca aí Maravilha Olha só que maravilha Olha só que maravilha As cinco da manhã está só aproveitando para registrar aquelas bordas Aproveitar para registrar uma foto Você não quer arriscar para pular não Não quer arriscar para pular não Olha aí para você que acompanha as redes sociais do VaiJ Notícias Olha só O ônibus está impressionante A gente não passou na regra de medição Perguntou para pular aqui Ele repassou que estava com sessenta centímetros Mas dá para perceber hoje Mas dá para perceber hoje Realmente está muito forte Olha só Vamos mostrar o ônibus aí Vamos mostrar o ônibus aí Vamos mostrar o ônibus aí Vamos lá. 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 Vamos lá.